Oi que é isso? Eu sou o meu fãs Ei! Deixa eu inspirar vocês gravando Vlog e quem conseguiu se inscrever no canal Deixa o like e ativar o sininho Dá um chão em 3 segundos 3 2 1 Quem conseguiu Vai no bem Quem conseguiu? Deixa a go Vamos pro brilho Agora a gente já está na metade do caminho Ainda está longe Então ainda tem percurso enorme Para a gente chegar Acabei de chegar aqui No alto Olha só Eu acho que ele está muito alto Parece que eu acabei de subir no Morro Everest O estiveu de lá de baixo Oi! Oi! Então gente, agora vamos Passar lá pro outro lado Gente, eu estou andando aqui com vocês Dá a impressão que parece que esse negócio aqui vai cair Porque olha É lá embaixo O asfalto A pista Parece que vai cair Gente, chegamos! Chegamos aqui agora Grande, né? E gente, falando sobre o mar O mar está muito violenta pra gente entrar A gente veio aqui Vai tirar foto pra tomar banho no mar Só que porém Está muito violenta só Então não tem como entrar A gente está bem lá, ó E gente, aqui tem uma outra praia Tá vendo aquela família ali? Elas estão subindo E lá pro outro lado Que é a Pedra da Cebola Eu chamo... Eita, gente! Olha! Vou ver até aqui Tá, mas agora eu vou tentar buscar mais coisa Antes da gente ir lá pra Pedra, hein? Tchau, eles dois brincando A mãe da Jéssica Ali E meu primo Do ano Do ano Olha eles dois brincando Eita! A bolinha Então, gente, agora eu tô na academia Olha Agora eu tô aqui na academia E ali do lado Tem terra E tem um parquinho pra você brincar, ó Gente, agora a gente vai comer uma pipoquinha deliciosa Fez a pipoca Eu que fiz Eu sou a Masterchef de hoje Vou aprosar Pra ver, né? Tá bom Olha a pipoca Bora ver se tá boa Hum, gente! A pipoca tá boa Já ficou bom, hein? Ficou bom? Gente, e um refri pra acompanhar a pipoca Gente, essa cachorrinha que fofinha Uau Olha só Apareceu aqui com a gente Com meu pipoca E aí Ficou aqui Acabou dormindo A gente acabou de chegar aqui Por causa que A gente tava vindo pra... Lá na praia da Juku Tá muito violenta A... A gente tá vindo agora pro Recife Pra tomar banho E a gente meio que parou Com o castelo A gente chegou em uma parte Bem vindo Várias... Da coxa Várias de negocinha Bem legal Tem uns cacos Tem assim... Essas plaquinhas Tem uma prancha Duas pranchas aqui, ó Que dá direção lá no mar Na praia A gente acabou se perdendo Olha só A gente tem um deserto Gente O que será que vai dar em nós? A gente se piou em uma rua aqui Mas agora a gente vai prosseguir Todo mundo tá lá na frente Agora deixa eu ir Fui A gente acabou de chegar aqui na praia Já é... 5 e 16 E agora A gente acabou de chegar aqui na praia E eu vou tomar um hipo alé E vou comer uma pasta Só que... Então gente Agora eu vou comer Esse... Esse aqui também É direito Como sabe O que é isso? Eu gosto muito hein Eu gosto muito hein Galera, velho Gente, foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostam de deixar muito like Fazer um like E se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum tipo de conteúdo que eu conheço E ativa o sininho Pra vocês não perder nenhum tipo de conteúdo Que aparecer aqui no canal E pede o seu lado de... De todo mundo que tá na sua casa E se inscreve no canal Bray Teixeira Pra ajudar a chegar a 200 inscritos Então até o próximo vídeo Tchau Tchau